E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um exercício de como manipular energias com os quatro elementos da natureza. Olá bruxarada, todos bem? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabel Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Se você chegou até aqui, por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria tem sempre conteúdos muito bacanas e também participe aí, se você quer, do nosso sorteio. Tem lá no Instagram como participar, leia as regrinhas, o prêmio é muito legal. Então não perca, dá uma corridinha lá. Pessoal, vou ensinar vocês hoje a fazer um exercício de manipular energias com os quatro elementos da natureza. Esse exercício é muito bacana para você já ir praticando a arte de manipular as forças aí, as energias do universo, com os quatro elementos da natureza. Então, há papel e caneta na mão e vem comigo. Muito bem, gente. Vamos aqui manifestar a energia, né? A gente vai fazer um exercício para ir visualizando, para melhorar a nossa visualização e assim a gente manifestar a energia corretamente. Para a gente manifestar a energia corretamente, a gente precisa praticar, né? Como eu falei num vídeo anterior, sobre manifestação de energia, para a gente usar os quatro elementos da natureza, para que a gente possa começar a canalizar e assim praticando, 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 para chegar aí a manipular energia nos nossos feitiços. Então eu vou ensinar para vocês um método que eu gosto bastante. Tenho uma aula aqui no canal sobre os elementais, que eu falo um pouquinho sobre a manifestação de energia. Então dêem uma olhadinha que essa aula é gratuita, tá aqui no nosso canal. Mas eu vou passar para vocês agora fazendo a forma como eu gosto, que me ajudou muito a canalizar, trabalhar essas energias e fazer também aí os elementais trabalharem ao nosso favor. Eu vou começar com o elemento terra. Então você vai precisar colocar os quatro elementos da natureza numa mesinha, tá? No seu altar. Eu coloquei aqui o pentagrama para representar também os quatro elementos, a ponta é o espírito, mas não é necessário, tá? Se você tiver, coloca, caso contrário, não precisa. O que você tem que ter? Algo representando o elemento terra. Então eu tenho um potinho de sal e um cristal. Um incenso para representar o elemento ar. Uma vela acesa para representar o elemento fogo. Eu estou usando a cor vermelha. E um copo com água para representar o elemento água. Façam esse exercício numa hora em que vocês estiverem bem tranquilos realmente. Coloquem uma musiquinha de fundo, bem calma. Façam as meditações, tá? Tem vídeo também que eu explico o quanto é importante a meditação, a parte de inspirar, expirar, para que a gente comece aí a se conectar com o universo, com o divino e aqui com os elementos da natureza. Então façam essas três respirações bem profundas e a gente vai começar com o elemento terra. Eu não vou usar o potinho de sal, mas vou usar um cristal, que ele já está energizado. E o que eu vou fazer com esse cristal? Você pode fazer dentro do círculo mágico ou fora do círculo, tá? Então aí não é uma regra você ter que fazer aí o seu exercício dentro do círculo mágico. Mas se você quiser abrir, então você vai em cada quadrante fazendo o exercício de manifestar, manipular aí as energias. Se você estiver fora do círculo, não tem problema. Você coloca aqui os elementos no chão ou no seu altar e pega um por vez. Então eu vou começar com a terra. Eu vou colocar na minha mão esquerda e com a minha mão direita, que é a minha mão de poder. Lembrando que a mão de poder é aquela que você escreve. E eu vou colocar um pouco acima desse meu cristal. Eu não vou encostar a minha mão. Eu vou deixar um pouco mais pra cima, porque eu quero sentir, sentir a energia desse elemental na palma da minha mão. E aí eu vou perceber tudo que esse elemental, tudo que esse elemento me traz, tá? E vou canalizar. Então eu vou mentalizar o quê? Uma terra, eu vou mentalizar uma árvore. Eu posso mentalizar os meus pés descalços, sentindo a firmeza da terra. Você vai se visualizar dentro desse elemental, dentro desse elemento. E vai sentir o que ele traz pra você. Aqui eu vou mentalizar a terra e tudo que ela me representa. Eu vou fazer isso fortemente. Eu vou fazer isso fortemente. Não vou pensar em nada, vou tentar me concentrar o máximo possível. Por isso que é importantíssimo a gente praticar. Porque a primeira vez pode ser que você se distraia, a segunda vez também. A mesma coisa quando se vai meditar. Mas não desistam. E escrevam no livro das sombras de vocês todas as sensações, todo o progresso que vocês estão tendo fazendo esses exercícios. Ajudam demais quando você for aí manipular a energia no seu feitiço. Então provavelmente você vai sentir algo assim do tipo, como se aqui o cristal estivesse puxando. Como se você estivesse na verdade puxando essa energia, você trazendo essa energia do elemental pra você. Então você pode sentir um formigamento nas mãos, você pode sentir um tremor. Você tem que buscar sentir o elemento terra o máximo que você puder. Sinta, coloque suas mãos espalmadas na terra, na sua visualização. Sinta o que esse elemento te traz. E aí por fim, você vai fazer uma oração a esse elemental. Essas orações eu vou deixar no final do vídeo, tá? Pra que vocês façam aí na hora de manifestar aqui, de fazer o exercício da prática de manifestação de energia. Então quando você sentir que foi o suficiente, você agradece ao elemental terra e vai pro próximo. Então aqui eu vou pro elemento ar. Eu vou pegar o incenso, né? Que tá no incensário. Vou segurar na outra mão. Com a minha mão de poder, eu vou deixar um pouco, né? Assim, ó, próximo e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no elemento terra. Só que aqui eu vou visualizar o que me representa o elemento ar. Então eu posso me ver numa ventania, eu posso ver pássaros voando, eu posso ver folhas de árvore mexendo pra lá e pra cá numa ventania. Você mentaliza da forma mais fácil pra você o elemento ar. E aquilo que ele te representa. Sinta o elemento. O que que esse elemento te traz? O que você sente ao colocar a mão sobre o elemento ar? Você sente uma leveza? Quais são as suas sensações? Procure focar, concentre-se nesse elemento, te trazendo a leveza e a inspiração. Então sinta o elemento. Por fim, você vai agradecer também e vai deixar aqui no cantinho pra pegar o próximo elemento. Em cada elemento, você vai fazer essa oração. Depois que você agradecer, você vai fazer essa oração a esse elemental. A cada um deles. Façam sem pressa, gente. E se vocês puderem fazer todos os dias, eu aconselho fortemente. Porque além de aumentar a nossa percepção, a nossa intuição, abre o terceiro olho, aumenta o poder da clarividência e nos ajuda aí a manifestar energia melhor. A gente vai conseguir manipular as energias no nosso feitiço, como eu falei anteriormente. Então aí eu vou pro elemento fogo. Então aqui tome muito cuidado, deixem a mão mais distante pra não queimar. E você vai fazer o mesmo processo. Então você pode aqui mentalizar uma fogueira, você pode mentalizar um vulcão. Mentalize o que elemento fogo representa pra você. Procura sentir o calor desse elemental, a vitalidade que ele te traz, o vigor, a coragem. Sinta o elemento fortemente. Quando você sentir que já é o suficiente na sua mentalização, você agradece. Faz a oração que eu vou deixar no final e vai pro último elemento. Aqui o elemental água. Então eu vou molhar aqui as minhas mãos. Eu vou mentalizar fortemente o mar, o rio, a cachoeira, as chuvas. Mentalize o que elemento água representa pra vocês. Mentalizem fortemente. Procurem canalizar, sentir o que esse elemento traz pra você. Feito isso, você vai agradecer, fazer a oração também esse elemental e vai deixar aqui de lado. No final de tudo, você vai sentir, todos e todos, tá? Porque isso é geral. Você sente toda aquela energia que cada elemental trouxe pra você. Porque além de você fazer o exercício, você também traz com você a força desse elemento. Então o elemento terra que traz a firmeza, que concretiza as coisas, que traz a estabilidade. O elemento ar que traz a inspiração, a leveza, a criatividade. O elemento fogo que é a vitalidade, coragem, a sexualidade, a força. O elemento água que mexe com as nossas emoções, que traz clareza também de pensamentos. Cada elemental você vai sentir, você vai sentir a força de cada um. É muito importante que cada exercício que vocês fizerem, vocês anotem no livro das sombras de vocês. Pra que vocês tenham um registro de tudo que vocês estão sentindo, do quanto vocês progrediram, de qual elemento você sente mais, qual elemento você tem mais afinidade. Aquele que você sente mais força, então você canaliza mais aquele elemental. Que é o elemental que está mais próximo de você. Então vai te ajudar muito mais nas suas práticas mágicas. É muito gostoso esse exercício. É essencial todo bruxo que está começando. E mesmo os bruxos que já praticam pra manipular energia, fazer a manifestação com os elementais. Porque a gente trabalha muito com os elementais. Então isso é essencial na nossa prática mágica. Vocês verão a diferença na intuição, na parte de oráculos, aumento de clarividência, o terceiro olho. Você fica bem mais intuitivo porque trabalha o nosso lado psíquico. Então é muito gostoso fazer esse exercício. Eu aconselho a todos os bruxos, não só os iniciantes, mas os que já praticam, fazer diariamente esse exercício mágico. Pra gente conseguir manipular cada vez mais as energias. Porque é assim que a gente aprende a manipular energia. Trabalhando a visualização e canalizando. Manifestando isso na nossa vida. E é somente com a visualização que a gente consegue. Esse exercício é muito bom pra se praticar aí todos os dias. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Não esqueçam de ativar o sininho pra receber as notificações e deixe o seu like. Já fez o nosso curso de vampirismo? Tem aula aqui, vídeo gratuito. E se você quer aí se aprimorar nas técnicas de vampirizar, tem o link aqui. Se inscreva já no curso que tá muito bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos. Que os deuses abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto